Fala abençoado, vocês estão bom? Eu tô bom. Ó, galera, eu tô aqui com um probleminha no ar-condicionado, eu resolvi limpar ele aqui em casa mesmo e depois que eu desligo ele, olha lá o que acontece. Tirei essa parte aqui pra limpar, ó. Na verdade, limpei lá os filtros, né? E daí fica daquele jeito ali, ó, desligo o ar-condicionado e continua aberto, né? É perigoso entrar em seta, entrar mais poeira. E não é legal. Eu vou ensinar aqui pra vocês uma maneira prática e fácil de fazer. Eu tentei de várias formas ali voltar e ele não volta, ó. Vamos ali mostrar pra vocês. Ó, eu jogo ele pra cá, ó, e fica ali um pouco aberto. E não é assim, ele tem que ficar totalmente fechado. Ó, tá errado esse negócio, vamos arrumar? Vem comigo. Colocar. Na parte anterior do vídeo, é que ele não volta fazendo assim. Ele fica lá, ó, com aquela greta. E esse não é o correto, né? O correto é ele fechar ali completamente fora a fora e ficar bem bonitinho. Você pode ver que tá esquisito. Ó, vamos lá, 30 segundos. Ar-condicionado ligado. Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Só toma um pouquinho de cuidado, tá? Coloca a mão aqui muito no fundo, não. Coloca aqui na frente mesmo. Ó, eu vou puxar um pouquinho pra cima. E a letra, ó. A letra vai ficar desse jeito. E eu simplesmente vou aqui, desligo. Fechou? Deu 30 segundos? Acho que não deu, não. Funcionou. Bacana? Aí tem outra opção, que é o seguinte. Você ir lá na chave do ar-condicionado, ali na sua central de energia e desconectar e conectar a chave do ar-condicionado com ele desligado, tá? Não precisa estar ligado, não. Aí vai dar um sinalzinho de energia e ele vai voltar automaticamente. Essa é a segunda opção. Mas essa aqui eu achei mais prática. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, vai no sininho ali, ó. Ative as notificações e participe aí dos nossos próximos vídeos. Sempre que puder, eu tô dando dicas caseiras, dicas de tecnologia, de carro. O que eu aprendo, que eu vejo que tem dificuldade de encontrar na internet, eu estou aqui pra ajudar vocês. Valeu, Deus abençoe cada um. Fui. Deu certo, ó.